Fique por dentro do agronegócio, o talk show AgroLink traz a voz do mercado. Você que me acompanha aqui nas redes sociais sabe que na semana passada o talk show A Voz do Mercado tratou sobre a divulgação do Plano Safra 23-24 com o Tassiano Neto, ele que é diretor de agronegócios da Suno Asset e com o Pedro Fernandes, ele que é diretor de agronegócios do Itaú BBA. Na habitual síntese do programa, no final do talk show, o Ivan Vedequim fez uns destaques bem interessantes sobre o Plano. Se você não teve tempo ainda para sentar e ler um pouquinho sobre a divulgação, essa é a oportunidade. Dá só uma olhada. Pois é, Sueli, a síntese é muito difícil de ser feita hoje. Hoje nós tivemos três vídeos, interatividade, dois especialistas. Eu queria começar com um depoimento. 20 anos atrás eu era o secretário de Política Agrícola, lançando e trabalhei em quatro planos de safra. Esse é o plano número 33. Antes de mim tiveram 12. E o que a gente vê é a maturidade do plano de safra e a primeira manchete é que cada vez, e o Tassiano mencionou isso, cada vez o crédito rural oficial fica menos relevante. Cada vez o plano de safra é relevante no sentido de abrir o guarda-chuva para o financiamento da agricultura, das lavouras, da nossa pecuária. Ele abre o guarda-chuva, mas esse guarda-chuva, felizmente, tem sido cada vez menor para cobrir o tamanho da expansão do agronegócio brasileiro. Então, é um plano de safra muito relevante por conta da estrutura dele, da repetição. Eu fico vendo lá os meus amigos, é cada vez mais difícil trazer uma inovação no plano de safra, porque boa parte tudo já foi coberto. O Pedro Fernandes destacou um ponto importante, e aqui a gente não trata de política, não é que o governo está fazendo uma ponte com o agronegócio. É o governo e a agropecuária abraçando uma sustentabilidade e construindo uma fonte, uma ponte com o futuro, com a nossa clientela, dentro da nossa estratégia de acesso a novos mercados. E o presidente da República disse hoje que ele não está lá para criticar clientes ou parceiros do Brasil. Então, essa ponte via sustentabilidade, que a ministra Marina Silva também destacou hoje, é uma ponte para a construção do futuro, porque nós temos uma responsabilidade muito grande de atender 800 milhões de consumidores do mundo. As sequências de alterações desse plano, e um ponto negativo é que ele tem sido um plano cada vez mais de última hora. E me pareceu que o governo ficou ali entre a cruz e a caldeirinha, entre, olha, o Ministério da Agricultura, eu quero mais recursos, isso é importante para o plano, para a expansão da agricultura e a área econômica do governo, olha, não tenho mais dinheiro. Então, se mantiveram as principais taxas de juros e, como o Pedro destacou, nós vamos ter ainda 18 meses de juros elevados no Brasil, até chegar no final de 2024, eventualmente, uma Selic a 10%. Então, essa questão do retorno do negócio, da questão do dinheiro e, como o Otaciano mencionou agora, das tecnologias para essa individualização do crédito, da avaliação do risco de crédito, são ferramentas cada vez que serão mais utilizadas para que o sistema financeiro aqui, nesse debate representado por dois especialistas, tenha a condição de oferecer mais produtos, mais crédito para a expansão do agronegócio brasileiro. E aí foi interessante a ver como um banco do porte do Itaú, BBA, que tem uma seleção de clientela, está olhando para os médios produtores no Pronamp, colocando no seu foco estratégico e atendendo a massa grande de agricultores familiares através das cooperativas, que as cooperativas são um elemento central do agronegócio brasileiro. Vamos ficar devendo para os próximos planos e, talvez, para os próximos governos, a montagem de planos plurianuais, especialmente, digamos assim, na questão do custeio. Quando eu escrevi, lancei dois anos atrás, um livro de política agrícola, o Manual de Crédito Rural, Pedro e Otaceno, estava com 477 páginas. É impossível operar digitalmente um plano desse, com tamanha regulação. Então, como já foi dito aqui, muitas das mudanças desse plano só vão estar no ar daqui 90 ou 120 dias, porque demanda movimentar um carro das instituições financeiras, um carro em movimento. E, digamos assim, estamos assim na expectativa, temos um cenário difícil do ponto de vista dos agricultores, uma queda de preços, um dólar abaixo de 5, mas o fato é que na agricultura brasileira só cresce quem investe e a agricultura brasileira continuará demandando recursos, seja através do crédito rural oficial ou através do sistema privado de financiamento do agronegócio, que, felizmente, o ano que vem completa 13 anos a CPR e 30 anos os títulos do agronegócio para preparar a agricultura para os próximos 20 anos. Fique por dentro do agronegócio, o Talk Show AgroLink traz a voz do mercado.